Acharam, eu estava derrotado Uma folha só cai se por Deus for permitido Não se iluda só com a luta o sucesso é garantido Escutando Paulo Sérgio, lendo Sérgio Vaz Turbilhões de pensamento, desistiga demais Meu corpo no presente, minha mente no passado Agindo certo ou errado, sempre serei julgado Não confunda egocentrismo com amor próprio A verdade é cupim que não se cria Pinóquio Na alma tem uma daga que não afaga, só me afoga em mágoas Ódio e amor é tipo óleo e água Não devo nada, mas devo repensar minhas atitudes Me ocupar, não me culpar, quem sabe assim o nego mude Não sei se você me entende É fácil ocupar o físico, difícil é ocupar a mente Bola pra frente ainda tenho muito o que trilhar O céu nublado não impede a lua de brilhar Quem nunca errou que atire a primeira tela Embaçado mesmo é bater na mesma tecla Tem situações que não é perca, é livramento Já quebrei a cara em gol, já quebrei juramentos E no momento quero só tranquilidade Sem pressão, sem cobrança, sem ansiedade A vida é passageira igual uma carreira Eu sei do meu lugar, não vou marcar bombeira Não posso ser o que você quer que eu seja Não posso pensar como você quer que eu pense Não sou cordeiro, tenho opinião formada Não deixe-se de lado pra cuidar do que não te pertence Vem se quem tá de pé, vem se quem tá na fé Não vai ser fácil, não firmam mais um José Se até aqui cheguei, foi Deus que abençoou E assim eu vou Vencer na vida, que porra de vencer na vida Eu ganhei uma paz enorme quando eu falei Eu não quero vencer na vida, eu quero viver Essa ideia de vencer na vida é um inferno Coloca meus irmãos como meus adversários, meus inimigos Não aceito isso, eu não quero ser melhor do que ele tem Quem seguir a televisão, só tinha progredão Corrupção, enganação Só digo uma coisa a Deus, essa avassão Segue a visão, muitos valores estão distorcidos Não deixe-se manipular, se influenciar A verdade para muitos faz irritar Em tudo é festa, em época de carnaval Parece que não existe mais crise Escondem as coisas pra debaixo dos panos, eu não me engano Altos bilhões, faturado na copa Investimentos, cadê pra hospitais Muitas pessoas passando mal Rap não é coisa de bandido Só retrata a realidade O que acontece na humanidade Fala a verdade, é a voz da comunidade Como já dizia em B.V. Bill No país do carnaval O povo não tem o que comer É bom, dá um choque de realidade Existem muitas coisas fúteis nesse país Muitas riquezas naturais Não explorem os animais Levantando a cabeça Sem fraquejar Saindo da Matrix Lutando contra a alienação E a corrupção Levantando a cabeça Sem fraquejar Saindo da Matrix Lutando contra a alienação E a corrupção Ei Nenhuma arma Forjada contra nós Prevalecerá O gigante Golias Cairá E a estrela de Davi Brilhará Irmão só Depende de você Ajudar o outro irmão Fazer ele vencer Não dependemos do mundo pra nada Só dependemos do mestre E de sua palavra Os falsos profetas Cairão Só ficarão Os verdadeiros Sempre de coração Entregue Sua alma ao Cordeiro Entregue sua alma Ao Deus verdadeiro Que de nada fez tudo Deposite sua esperança No dono do mundo E assim Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou